O dado importante, a Carla ganhou o seu primeiro concurso de fantasias e tinha apenas oito anos de idade. Ano passado ela se apresentou com a filha, mas esse ano ela não repetiu. E agora nós vamos passar a um breve intervalo comercial, neste décimo segundo concurso de fantasias e leis, mas nós vamos fazer a rede manchete. Carnaval do povo. Eu queria conversar com você, Yolanda, porque eu achei tua fantasia fantástica. Dá uma viradinha. Marca, marca. Eu estou com a Yolanda Amorim. Eu estou com a Yolanda Amorim, que trouxe a belíssima fantasia Obsessão de Amor, que foi inspirada no acasalamento dos fazões. Eu não sei se é pela obsessão de amor ou pelo bom gosto de quem fez a fantasia, você desfilou com uma classe fantástica. Quem fez sua fantasia? A minha roupa foi feita pela dupla maravilhosa, Luiz Fernandes e Ricardo Aquino. E isso aqui é a minha demonstração do meu amor pelo carnaval e pelo amor também de Luiz e Ricardo. Pelo carinho que eles têm comigo e pelo carinho que eles têm no carnaval, pelo carnaval. Estava dizendo que essa dupla sempre confecciona fantasias com muita classe. Essa fantasia, além de estar bonita, foi de uma felicidade fantástica nas cores e a leveza. Ela está gostosa para você desfilar. Você também sentiu isso? Porque ela tem um movimento bonito? É, estou sentindo. É a primeira vez que venho com esse tipo de... com essa arte plumária. Mas realmente ela está gostosa, bem leve de desfilar. Desculpe, estou muito emocionada. Apesar de não ter saído o resultado ainda, mas estou estreando aqui no Glória, né? E aqui o desfile é muito sério. Você vai ter sorte. A fantasia está muito bonita, realmente. Muito obrigada a vocês da Rede Globo também por essa cobertura maravilhosa. Parabéns. Desculpe. Obrigada a vocês da Rede Manchete pela salida da cobertura do carnaval. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Eu estou com Ana Mirtes, que trouxe a fantasia Meu Reino por um Amor. Aliás, foi todo o reino por esse amor. Está linda a tua fantasia. Quem fez? Foi Geraldo Sobreira. Um grande estilista de moda feminina e de fantasias gloriosas. Sempre campeãs aqui no Glória e no Ciro Libanês. Quanto tempo eles demoraram para confeccionar essa fantasia? Você tem ideia? Começou a fantasia em julho. Ou seja, quase sete meses, oito meses de confecção. Exato. A fantasia é muito grande, né? A roupa é muito grande. Uma fantasia belíssima. Me diz uma coisa. Qual o peso da fantasia, você sabe? Eu sei que é muito pesado, né? Mas acontece que a gente vai levando. O amor é tanto... O amor que a gente tem pela arte, pelo carnaval, é tão grande que não se sente muito peso. Quando você viu a fantasia pronta, porque você foi acompanhando toda a confecção da fantasia, você sentiu toda a sobriedade, todo o charme e a elegância dela na mesma hora, mesmo antes de vestir? Sim, eu senti a beleza da roupa e percebi que ela realmente ia me emocionar profundamente quando eu estivesse pronta. Quando você se apresentou, não fui eu que te apresentei? Fui eu que te apresentei? Bom, não tem muita importância. Eu detalhei que o esplendor está confeccionado com um acabamento primoroso, ou seja, não tem nenhum buraco, não tem nenhuma falha. A parte de trás do esplendor está lindíssima, está todo coberto, não tem nenhum detalhe. Você acha que isso é uma característica do Geraldo Sobreira? Sim, perfeito. Ele é um perfeccionista de primeiríssima qualidade. É impressionante. Ele faz tudo dele, é tudo medido. Você pode contar até a quantidade de paetês que tem em cada losango desse. O número são todos iguais. Parabéns, Ana Mirtes. Realmente a fantasia está soberba. E parabéns ao Geraldo Sobreira. Muito obrigada. Muito obrigada, TV Manchete, por esse trabalho bonito que vocês estão tendo com a gente. E muito obrigada, Belino Montel, Arnaldo. Belino Mela, Arnaldo Montel. E olha, profundamente grata a Hugo Navarro, que ajudou na confecção desta roupa. E a Geraldo Sobreira, dois grandes amigos que eu jamais vou esquecer. Nem deve. A fantasia está linda e você está maravilhosa. Parabéns, Ana. Obrigada. 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 Boa noite, você também está muito emocionada? Eu estou aguardando a classificação, a decisão do júri e eu tenho certeza que será correto Quem confeccionou tua fantasia? Foi o Antônio Esperandini do ateliê Revandro Castro Lima Eu estava observando quando você desfilou que eles usaram, o Esperandini e o Evandro, os tons branco e rosa São tons leves, bonitos e que ao mesmo tempo dão um toque muito chique, uma coisa esplendorosa realmente Quanto tempo eles demoraram para fazer essa fantasia? Uns três meses, o Antônio fez uns três meses Você tem ideia de quanto ela pesa? Ah, é bem pesada, mas ela é muito harmoniosa, muito bem feita e o peso fica bem dividido Eu percebi também que ao desfilar você teve movimentos bonitos pelo tipo de estrutura de fantasia Você sente isso quando você caminha? Sinto, a roupa é muito bem feita pelo Antônio, muito bem feita mesmo, me sinto muito bem nela Você se olhou no espelho e viu que está bonita? Não, ainda não, não há espelho que deu inteira Mas você está muito bonita Muito obrigada, Jaciria, TV Manchete Obrigada e boa sorte para você Vamos agora a um breve intervalo comercial e nós voltamos com outra categoria deste 12º concurso de fantasias inéditas do Hotel Glória Rede Manchete, o carnaval é do povo A sua Rede Manchete, Combelino Mello e Arnaldo Montel São os organizadores há muitos anos de quase todos os desfiles de fantasia que são feitos pelo Brasil inteiro Começo com você? Sabe o que eu queria que você me dissesse? Você acha que houve alguma diferença entre os anos anteriores e este ano, apesar da crise econômica, na hora da inscrição dos candidatos, na hora de fazer as fantasias, na qualidade das fantasias? Por incrível que pareça, nós inclusive esperávamos que houvesse um certo número, diminuísse o número de candidatos, senhora E por incrível que pareça, apesar da crise econômica, que todo mundo conhece no país, aumentou o número de concorrentes A ponto de nós termos hoje aqui no Glória, 72 concorrentes Sendo que a maioria, 45 concorrentes, são da categoria luxo, ou seja, a categoria que gasta mais dinheiro, né? Nós temos fantasia hoje no valor aqui de 800 e 1 milhão de cruzados Parabéns então, isso é sinal de que os desfiles de vocês estão sendo bem divulgados através da Rede Manchete Para 38 emissoras, para todo o país, com exclusividade pelo quinto ano consecutivo Parabéns então, e obrigada pelo trabalho Sabe o que eu queria que você me dissesse? Você tem ideia de quantos concursos de fantasias vocês já organizaram até hoje? Bom, nós começamos em 1961, portanto, 27 anos, 26 para 27 anos 27 anos, uma média de 7 concursos por ano Nós temos aí quase 200 concursos de fantasia Isso em todo o Brasil, quer dizer, contando de Manaus ao Rio Grande do Sul Agora, depois dos concursos, nós temos os desfiles Quer dizer, a apresentação das fantasias premiadas do Carnaval Brasileiro Aí eu posso dizer o seguinte, uma média de 80 a 100 desfiles por ano Multiplicado isso por 26 anos, por perto de 2.600 apresentações Vocês, depois de tantos anos de experiência, eu imagino que quando vem uma fantasia Não é nem necessário perguntar de quem é Vocês, pelo estilo, já sabem quem confeccionou e quem criou, verdade? Bom, pelos anos que eu venho trabalhando como coordenador e apresentador Há 26 anos, evidentemente eu já conheço todos os desfilantes Já conheço todos os tipos de fantasia Já conheço todo o material empregado Já conheço se é material importado, se é material nacional Se é pluma, se é fantasia de anos anteriores Eu só no olhar, eu posso dizer a você Se foi empregado o material usado ou não Se é fantasia inédita, se não é fantasia inédita Pela experiência de muitos e muitos alunos Obrigada Vamos continuar então a apresentação, né? Vamos continuar, porque agora vamos para a categoria Luxo masculino, que este ano Realmente, acho que será um dos anos mais difíceis Pela riqueza com que serão apresentados os trajes Ou seja, o luxo masculino está um luxo Está um luxo Então vamos a ela Nós agora vamos dar uma breve passada pelas fantasias De luxo feminino, que estão se apresentando ao público E ao corpo de jurados E depois passaremos para o luxo masculino Atenção! E aí E aí E aí Atenção senhores Ainda tem nome de classificação Eu vou anunciar algumas fantasias edicionais que deverão manter no seu lugar Portanto, fiquem no seu lugar As outras que não foram citadas Definitivamente, nosso agradecimento Nosso aplauso do público Que realmente foi muito difícil para a coleção educadora Jogar assim melhor de nós ali Portanto, fiquem no seu lugar A candidata de número 1, Ana Gris comigo está A candidata de número 2, Ana Gris com meu peito por um amor A candidata de número 9, Mariana Cortella com a liberdade A candidata de número 11, Tariqa com carácula A candidata de número 12, Yolanda Mori com obsessão e amor A todos os candidatos o nosso receio, o nosso carinho os nossos aplausos de todo o público o que realmente com a liberdade Maravilha a todas as candidatas Montel 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 Glória 12º Concurso Nacional de Fantasias Inéditas O apresentador Armando Montel acabou de anunciar as 5 fantasias finalistas Trata-se de Ana Glitz com Big Star que é uma estreante primeira vez, portanto que ela está desfilando no desfile deste porte Ana Mirtz com a fantasia meu reino por um amor Yolanda Morim com obsessão de amor Tarika com Tarantula e Mariana Portela com Liberdade essas 5 fantasias são as finalistas do concurso luxo feminino aqui no Hotel Glória dentro de instantes anunciaremos, portanto a classificação dessas 5 finalistas Atenção Atenção para o resultado Resultado da categoria luxo feminino Resultado da categoria luxo feminino 12º Concurso Nacional de Fantasias Inéditas 5º Lugar Tarantula Tarika uma fantasia criada por Renato Laje e confeccionada por Santinha na Escola de Samba Caprichosa de Pilares essa fantasia representa os filmes de erro 4º Lugar Liberdade Mariana Portela 4º Lugar Concurso de Fantasias Inéditas da categoria luxo feminino criada e confeccionada por Jesus Henrique fantasia inspirada numa lenda egípcia de um peixe que vira passado 3º Lugar na categoria luxo feminino Big Star da estreante Ana Glitz uma jovem modelo estilando pela primeira vez com uma representação de uma estrela de cinema 2º Lugar luxo feminino Meu Reino por um Amor Ana Mirtes fantasia criada e confeccionada por Geraldo Sobrega Ana Mirtes desfila há 6 anos e já desfilou por vários países com fantasias como México, Peru, Chile, Estados Unidos e atenção para o 1º Lugar Yolanda Mourinho Obsessão de Amor fantasia criada por Luiz Fernandes e Ricardo Aquino todas as trazes pedraria espécies e paixas importadas ela está representando o acasalamento dos pais no auge do ano Yolanda já é canteã de outros que é uma vazia o primeiro destaque da portela portanto Yolanda Amorim vence o desfile categoria luxo feminino aqui no Hotel Glória Yolanda Amorim E aí 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 Obrigado.